E ainda falando do projeto Ribeirinho Cidadão, a 12ª edição este ano ganha um hot site. Assim você pode ficar por dentro de todos os detalhes desse grande projeto. A página fica hospedada dentro do portal oficial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Nela você pode conferir o que é o projeto, a programação completa para este ano e todas as peças publicitárias, matérias e vídeos produzidos pela equipe de comunicação do TJ. Acesse, fique por dentro do projeto Ribeirinho Cidadão 2019, uma grande ação de cidadania. Então você é o nosso convidado a acessar e acompanhar as notícias do Ribeirinho. O projeto começa no dia 4 de fevereiro e segue até o dia 25, levando serviços de saúde, justiça e cidadania à população pantalhosa. Acesse, fique por dentro do projeto Ribeirinho Cidadão 2019, uma grande ação de cidadania.